Olá pessoal, o nosso canal vai estudando línguas e temas diversos, eu fiz aí uma cashmere com 3 litros desse leite aqui do integral, leite pasteurizado integral 1 litro 3%, foram 3 litros, aqui foi o que resultou aí de cashmere, nesse pote aí, aqui eu estou com uma balança aqui, eu quero mostrar para vocês o que rende 3 litros aí, então eu vou zerar a tara aqui, certo? E agora eu vou colocar essa cashmere aí para a gente ver o que vai dar, tá? Olá pessoal, então eu já coloquei aqui, tá? Dei uma paradinha no vídeo aí, tá? Tá aí a cashmere aí, olha ali pessoal, rendeu 689 gramas, tá? 3 litros de leite, a 3 reais e 38 centavos, 13 e 40, deu 10 reais aí, tá? Para fazer isso aqui, né? Essa cashmere aí, então, botei um pouquinho de sal nela aí, tá? Tipo, vou botar no congelador e depois vou colocar em cima do pão, né? Para a gente comer, né? Se deliciar aí com essa cashmere aí, tá? Essa aí é a típica cashmere alemã, tá? Na verdade isso aí o pessoal até chama de queijo, né? Faz queijo com isso aí, tá? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.